Olá, olá! Tudo bem com você? Hoje eu gostaria de contar o meu segredo mais valioso. E o segredo mais valioso que eu tenho se chama ORF. Pedagogia ORF. E pra entender essa pedagogia, essa filosofia de ensino que vem inspirando inúmeros educadores maravilhosos ao redor do mundo, eu vou sugerir pra você três livros saborosos. E essa filosofia de ensino, ela ajuda você a entender a música através da linguagem e do movimento. É uma filosofia de ensino que está em constante desenvolvimento. Ela não tá fechada, ela tá sempre se transformando, se recriando. E ela utiliza o corpo humano, é o nosso corpo, como um instrumento principal. Que a gente canta, que a gente dança, a gente faz percussão corporal. E a filosofia ORF pensa num instrumento tradicional, como o xilofone, o violão, a percussão, os instrumentos de sopro, como uma extensão do corpo humano. E é uma filosofia que vem inspirando inúmeros educadores, em que eu entrei em contato e me fez mudar a minha maneira de ver o mundo. É, por isso eu tô compartilhando esse segredo tão especial. E pra entender melhor do ORF, tem três livros que são a base do ensinamento ORF e que é muito bom você ter, você ler e é muito legal. Então, o primeiro livro... Play, Sing and Dance, do Doug Goodkin. Quem foi meu professor é meu grande amigo. E ele dá o curso lá em São Francisco, na Califórnia. Eu dou o curso junto com ele lá, na formação de professores. E esse é um livro muito especial. Tá em inglês, é professor em inglês. Vamos ver se no Brasil a gente encontra algum tradutor que queira traduzir esse livro. Mas é fácil de ler. E o Play, Sing and Dance, ele fala dos princípios básicos do ORF. E muito prático, dando exercícios, jogos, brincadeiras musicais. E vale a pena. Play, Sing and Dance, do Doug Goodkin. Tadadadam. Da editora Scott. Você pode achar na internet. Eu já vi muitas lojas no Brasil que tem esse livro. E é muito legal. E você vai saborear a filosofia ORF com muita prática, né? Tem uns exercícios e o Doug é muito, muito legal. Se você tiver a possibilidade de conhecer esse professor maravilhoso, Doug Goodkin, vale a pena. É. E o segundo livro, Rufem os Tambores. Tadadam. Teoria e Prática de Oveshuvik. Texto sobre Teoria e Prática de Oveshuvik. É. Esse é um texto muito especial e está em espanhol. Muitas línguas para saborear também. Muito fácil de ler. Mais fácil que o de inglês ainda. E esses são textos básicos recolhidos por Bárbara Hausenbach, que é a super diretora do Instituto ORF. E ela recolheu textos de inúmeros professores que tiveram contato com ORF, que trabalham ORF há muito tempo. Professores que foram alunos do ORF, da Kitman, que é a super parceira do ORF. Então, esse é um texto super legal e tem... Dá para entender tudo. Eu rabisquei já o texto inteiro, já fiz, dobrei a pontinha para guardar. Então, tem ideias muito profundas sobre o ORF. Pessoas que tiveram próximos do ORF. Então, é como se estivesse pertinho dele. E você vai entender muito com esse livro aqui. Texto sobre Teoria e Prática de Oveshuvik. Então, saborei esse livro também. É fácil de achar. Tem a associação ABRA ORF no Brasil, que você pode encontrar esse livro também. E ele está em espanhol. Muito bom. Então, tem o Play Cigandense, do Doug Goodkin. E o texto sobre Teoria e Prática de Oveshuvik. Aqui está no Instituto de Salzburg, que é onde tem o Instituto ORF lá na Áustria. Muito legal. E o próximo livro, a abordagem of Schuwerk, História, Filosofia e Princípios Pedagógicos, do João Cunha. E está em português. Esse é um livro genial do João Cunha, que é um professor lá de Portugal. Eu tive o prazer de ir para Portugal, dar um curso com a Verena Marcha, que foi aluno da Kitman e do ORF, faz parte da história, que ajudou a fazer alguns artigos aqui também e traduzir alguns textos aqui desse outro livro. A Verena é demais. E o João Cunha teve o prazer de escrever esse livro com a assessoria da Verena e da Sara Carvalho, lá da Faculdade de Aveira, em Portugal. Então, é muito bom. Esse livro está em português. O João Cunha é muito detalhista. Ele escreveu super bem. Ele foi muito bem assessorado. Então, vale muito a pena ler esse livro que está em português. A abordagem Orf Schubert, História, Filosofia e Princípios Pedagógicos, da Universidade de Aveiro. Eu vou deixar o link para você achar no site também, porque esse foi um projeto do doutorado do João Cunha. E ele escreve muito bem, o João Cunha. Você consegue entender muito bem os princípios básicos do ORF. E esse livro está em português, está muito gostoso de ler. Eu escrevi um monte de coisa. Eu vou escrevendo na folha. E tem até uma foto emocionante aqui, eu acho, do ORF. Aqui na casa dele, com o piano, onde ele olhava para a jamela, muito poético, e via tudo. Então, esse é um texto muito, muito especial. Um livro muito legal. E esses três livros juntos faz você entender muito bem os princípios básicos do ORF. Então, esse em espanhol, em português, em inglês, todas as línguas para você entender. Mas gostaria de falar que sempre o melhor de tudo é você ter contato com os professores dessa pedagogia ORF, dessa filosofia de ensino que está sempre aberta em processo. E eu sempre tive contato com professores ORF, que me inspiram muito. Então, a gente tem a Associação AbraORF no Brasil, que é muito legal. A gente tem cursos do ORF por todo mundo. Na Espanha, nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia. Então, vale muito a pena você saborear esses livros, mas principalmente saborear os professores ORF. E nos vemos com mais segredos saborosos e mirabolantes. Tchau!